Música Uma das atividades aqui no Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro é uma degustação de produtos da agricultura orgânica e também da agricultura familiar. Eu vou conversar aqui com a dona Dalila que vai explicar pra gente o que ela trouxe. Dona Dalila, o que é isso que a senhora está segurando? Isso é sabonete de arueira, que a gente faz lá no... é da Agroprata, sabe? Mas a gente produz mesmo no laboratório da Feucruz. E como é que faz? Explica pra gente como é que faz esse sabonete. A gente tira a planta lá na Agroprata, lá no sítio, e leva pra Feucruz e lá a gente prepara o extrato pra fazer no laboratório. Aí a gente fabrica em laboratório. E quais são as propriedades dele? Ah, ele é tudo de bom, né? Ele é tudo de bom. Ele é bom pra pele, é bom pra lavar as mãos, contra bactéria. Ele é muito bom. E muito cheiroso também. Quer cheirar um pouquinho? Vamos ver como é? Que delícia, gente. É muito gostoso. E o seu Luiz trouxe uma coisa aqui. Vamos mostrar, seu Luiz, o que o senhor trouxe? Que eu não conhecia. Conta pra gente o que é. O caqui passa. Como é que faz esse produto aqui? Ele é descascado, fatiado e colocado a um forno. Desintratador. Isso aqui, a gente tava conversando antes, o senhor tava me contando, que ele é feito com o que sobra da produção do caqui, que antes ia ser perdido. Nós reaproveitamos. Aquele que não vai ser vendido, tá passando ponto de venda, nós aproveitamos na... Então, agora é hora de experimentar? Isso. Olha, isso é grande. E aqui temos também o vinagre. Hum! É muito bom. Esse é o nosso vinagre. Vinagre de caqui? Vinagre de caqui. Funciona como vinagre normal? Normal. Menos acidez. Sendo muito usado na culinária. Vocês vão gostar. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. E aí Que eu quis! Eu quis! O que é isso?